Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim continuar a série falando sobre a minha marca de moda, falando sobre a parte da criação dela. As primeiras coisas que eu criei foram a ideia do negócio e o nome dele, mas essas partes já estão bem descritas. No vídeo anterior que eu falei sobre o planejamento, então se vocês quiserem assistir é só clicar aqui em algum desses lados. Mas pra resumir pra vocês, o negócio que eu criei é uma marca de moda autoral com vendas online e o nome que eu escolhi pra ela é Tê de Fê Clothing, sendo que Tê de Fê é formado pelas duas primeiras letras de todo o meu nome e mesmo sendo o nome mais complicadinho de falar, ele acaba trazendo bastante personalidade pra marca, já que outras marcas com nomes mais comuns já existem. E com o tempo todo mundo se acostuma. Depois de ter criado a ideia e o nome, eu comecei a pensar na identidade visual da marca e na logo. E primeiro eu defini que as cores delas vão ser em vermelho vinho, rosa clarinho e alguma coisa em branco. Pra fazer a logo, eu primeiro desenhei vários esboços à mão, tentando fazer diversas fontes, tamanhos e elementos diferentes pra eu depois poder escolher qual que era o meu favorito. E então abri o Illustrator pra tornar ele digital. Pra parte do Tê de Fê, eu resolvi trabalhar com vetores mesmo, pra parecer como se o desenho tivesse feito à mão. E eu não sou muito boa nisso, eu fiz um curso há muitos anos atrás e levei algum tempo pra conseguir fazer. Mas eu acho que tá ótimo por enquanto. E pra parte do clothing, que é menorzinha, eu escolhi uma fonte de free commercial use, ou seja, que ela pode ser usada pra uso comercial sem ter que pagar nada. Depois disso, eu só alinhei a arte pra ficar exatamente como tinha ficado à mão. E assim ficou a minha logo. Não acredito que tenha ficado a melhor coisa do mundo, mas é a primeira logo da minha marca. E se algum dia eu querer e sentir a necessidade de dar uma melhorada nela, eu vou com certeza contratar alguém específico pra fazer isso. E a partir da logo eu já criei todas as redes sociais, as artes pras etiquetas da marca e da composição, os adesivos e os carimbos pra fazer as embalagens de envio. E pra finalizar todo o branding da marca, falta só fazer o design do meu site, que vai ser pra onde vão ser vendidas as peças. Mas eu acredito que ele vai ser uma das últimas coisas que eu vou fazer. E eu só vou alterar algum modelo existente, porque eu não tenho nenhum conhecimento de programação. E isso é outra coisa que eu quero muito investir no futuro, quando eu achar necessário. Mas por agora eu vou fazer o mesmo, então logo logo eu trago isso pra vocês também. Depois de pensar no negócio, no nome e na parte do design, eu comecei a pensar nas coleções, como elas seriam estruturadas e quais produtos estariam nelas. Então eu cheguei à conclusão que vai ser lançada a cada seis meses numa coleção cápsula, que são coleções com poucos produtos, que se tornam mais fáceis de gerenciar quando o negócio é pequeno. Porque assim o negócio pequeno consegue produzir sem perder a qualidade. E no meu caso, o negócio vai começar bem pequeno, porque na parte da confecção vai ser só eu e a minha mãe, que é a costureira. Com isso definido, eu comecei a pensar numa coleção pra primavera e verão, que eu quero lançar pelo menos até o fim desse ano. E a princípio ela vai ser composta por dez modelos de produto, tendo entre eles uma saia, um vestido e uma calça em xadrez vermelho. Três tipos de camisetas com estampas feitas por mim, que vão ser em branco, rosa e preto. Dois modelos de blusas, uma preta e uma vermelha, um vestido em envelope vermelho e por último um body preto de renda. E com isso vocês podem notar que a paleta de cores da coleção vai ser toda em preta e vermelho, com algumas peças em rosa e uma peça em branco. E pra definir esse mix de produtos, eu peguei fotos de inspiração no Pinterest, que foram inspirações que eu peguei pra desenvolver a maioria dessas peças, e no momento eu só tenho a ideia delas na minha cabeça, porque pra finalizar a parte da criação da coleção, ainda falta fazer todos os croquis das peças. Mas pra eles eu vou fazer um vídeo separado, mostrando todo o passo a passo e explicando pra vocês as características da peça e também como que eu faço os meus croquis. E como vão ser lançadas coleções a cada seis meses, a próxima coleção seria lançada no meio do ano que vem, com roupas de inverno, seguindo a mesma estética e com as mesmas cores, porque são as cores que eu quero manter na identidade da marca mesmo. E outro elemento que eu quero muito implementar em coleções futuras é o jeans, porque eu acho que combina muito com o estilo das outras peças que eu penso em produzir, porém no momento eu não posso fazer ele, porque eu não tenho maquinário suficiente, mas eu acredito que assim que seja possível vai sair isso. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou mostrar o que eu tô bem ansiosa pra fazer, que é a modelagem das peças e também mostrar os materiais que eu já consegui comprar pra produzir a coleção. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal pra ver os próximos vídeos. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho